Você está com artrite? É artrite reumatoide mesmo ou é outro tipo de reumatismo? Quais são os diagnósticos diferenciais importantes de se fazer? Porque isso tem repercussão no seu tratamento e na cura. Vamos aprender! O diagnóstico exato do que a pessoa apresenta Existem muitas situações clínicas em que há uma confusão entre o diagnóstico exato do que a pessoa apresenta. É uma artrite reumatoide ou é uma outra forma de artrite ocasionada por várias outras situações, algumas delas inclusive curadas com antibiótico, por exemplo, uma artrite infecciosa. Vamos saber então quais são essas circunstâncias mais frequentes. Falando em infecção, a primeira situação que eu posso citar são as artrites pós-virais. Existem vários vírus que podem ocasionar uma artrite em tudo similar à artrite reumatoide. Seria o caso do vírus Zika, da chikungunya principalmente, vírus da hepatite C, vírus da hepatite B, o parvovírus, cachumba, rubéola gera muitas vezes dores articulares, dores nas juntas de forma simétrica e outros vírus mais raros. Outras formas de artrites infecciosas são as bacterianas. Existem, por exemplo, artrites associadas a bactérias que entram nas juntas, mas essas em geral causam monoartrite. Então seria importante fazer o diagnóstico diferencial nos casos de apresentação da artrite reumatoide monoarticular, uma junta apenas inflamada. Veja o vídeo aqui no canal sobre as formas de apresentação da artrite reumatoide. Um segundo grupo de artrites que se apresenta também como artrite reumatoide são aquelas associadas às espondiloartropatias soronegativas. Nome cumprido, nome difícil. São aquelas alterações inflamatórias da coluna, tipo a espondilite anquilosante, e você tem vídeos também aqui no canal para observar. Então, a artrite da psoríase pode se apresentar dessa maneira, e as artrites associadas às doenças inflamatórias intestinais também podem se exprimir como uma artrite reumatoide, pegando várias juntas ao mesmo tempo. As doenças inflamatórias sistêmicas, assim chamadas, antes chamadas colagenoses, ou doenças do tecido conjuntivo, são aquelas doenças autoimunes como o lúpus eritematoso sistêmico, como as polimiosites, como a escleroderma, e tantas outras que podem também se manifestar com artrite na periferia. Principalmente nas suas formas mais iniciais, logo que começa, um lúpus pode ser indistinguível da artrite reumatoide, ou essas outras doenças autoimunes que eu citei. As artroses. Invariavelmente, não há dificuldade maior de se fazer o diagnóstico de artrose de mãos daquele de artrite de mãos. Veja o vídeo específico aqui no canal e você irá entender perfeitamente. O ritmo da dor é diferente, a maneira de acometer as articulações também, e as próprias juntas mais acometidas numa e outra situação, na artrose ou na artrite, não são as mesmas. As artrites por cristais podem gerar certa confusão. A pseudogota, que é uma forma de artrite poliarticular, várias articulações acometidas, ocorre por deposição de cristais de cálcio especiais, nas juntas, principalmente nos ligamentos e nos meniscos de joelhos. Essa é uma forma de reumatismo em que há a possibilidade de se fazer o diagnóstico por radiografias, que usualmente são realizadas em casos iniciais de artrite reumatoide. Portanto, se há calcificações em partes moles, assim chamadas, ligamentos, onde os tendões entram nos ossos, nas articulações ou em meniscos, se trata de pseudogota ou chondrocalcinose, assim chamada. Ou seja, calcificação de cartilagens. Chondros é cartilagem. Uma forma especial de gota, no caso gotas crônicas ocasionadas por ácido úrico e de longa evolução, pode haver crises de dor em várias articulações. Normalmente não é difícil de se fazer o diagnóstico diferencial. O ácido úrico está sempre elevado nessas circunstâncias no sangue, principalmente fora das crises mais agudas. Portanto, deve-se repetir o exame em algumas circunstâncias. Ou então, quando se retira o líquido das articulações mais acometidas, pode-se mandar examinar no microscópio e se descobre os cristais do ácido úrico, que nos casos de artrite reumatoide não são encontráveis. Por último, temos várias outras doenças que podem se manifestar como artrite reumatoide, principalmente no início dos sintomas. Há casos, por exemplo, de doenças chamadas paraneoplásicas, ou seja, que acompanham tumores ocultos, neoplasias, câncer oculto. Então, a pessoa pode aparecer no consultório com um quadro que pareça artrite reumatoide. Na verdade, deve-se investigar sempre a possibilidade de haver algum tumor oculto, se, e principalmente, a pessoa tiver outros sintomas. Coisas inexplicáveis, como grande perda de peso, que não é comum em artrite, ou manifestações como aparecimento de ínguas pelo corpo, que o médico chama adenopatias, ou alterações nos exames de laboratório, que indiquem a presença de algum problema de natureza oncológica. Doenças crônicas da tireoide, principalmente hipotireoidismo avançado, pode se manifestar como dores articulares também, muita fraqueza, problemas da musculatura. Sarcoidose, que é uma doença autoimune do pulmão, também pode ter dor articular importante. As alterações do coração, das válvulas do coração, por endocardite infecciosa, bactérias que se localizam naquelas válvulas do coração, pode justamente se disseminar pelo corpo através do sangue, porque o sangue circula justamente graças à bomba que representa o coração. Então, o coração está mandando esse sangue para a periferia, ele chega nas articulações, essa bactéria que está ali invade então essas juntas e provoca inflamações localizadas. Então, só o médico poderá dizer com certeza o que está acontecendo. Essas não são situações comuns, felizmente, mas o médico saberá verificar sempre qual é a situação que está ocorrendo no seu caso. Um exame clínico bem feito significa conversa com o médico, saber o seu histórico, saber a sua evolução, quais são as queixas, um bom exame físico examinando o seu coração, pulmão, tocando nas suas juntas, examinando o abdômen. Exames de laboratório e de imagem vão permitir que o diagnóstico correto seja feito e que, portanto, você seja bem tratado. Normalmente, quem trabalha bem essa parte das articulações, das poliartrites, é o reumatologista. Procure um médico dessa especialidade na sua cidade e boa sorte no seu tratamento. Procure um médico.